E aí pessoal, beleza? Eu sou o MacLei, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube Hoje eu estou aqui a bordo da Roinfeld Hunter 350, são 4h22 da tarde e vamos embora para casa Vamos descer aqui a serra de Campo de Jordão, né? Estou aqui em Campo de Jordão, vamos para casa E eu vim por dentro pela Serra da Mantiqueira, cortando serpenteando a Serra da Mantiqueira todinha Mas agora eu vou pelo caminho mais rápido mesmo, para ver se consigo chegar em casa antes de anoitecer Que eu não estou a fim de pegar a friagem e ficar mal de novo, sem contar que o treino é todo doente, né? Na verdade, eu estou... nem era para estar andando de moto, né? Eu estou meio que estou a viagem para fazer, tudo bem, vamos que vamos E ainda bem que a peça do Rio aqui, cálculo renal, parou de fazer os cálculos Está desinflamando, mas se eu ficar dando bobeira, na volta eu vou parar mais vezes Para poder dar uma descansada aqui nos bagulhinhos que estavam inchados por causa do cálculo renal E vamos que vamos, né? E vou ver se consigo parar ali no portal para tirar uma fotita, para sacar uma fotita Para sacar uma fotita aqui no portal de la cidadita de Campo do Jordão Vamos aí, seguindo essa 4 cilindros e exporrendo Mas essa acho que está com o escapamento original Aí tudo bem, aí é um barulhinho que eu gosto E aí, estamos aqui saindo de Campo do Jordão Cuidado que aqui é cheio de fiscalização eletrônica, tá? Não de bobeira E aqui, né? Nós estamos saindo da região central ali, que seria o bairro centro, né? Que é logo depois da entrada da cidade Agora ali é o portal podendo passar Eu não sei se está podendo parar Eu vim por aqui Agora estou indo por ali Eu vim por ali, né? Eu acho que estou indo por aqui Esse é o certo Português correto Não sei se ali está podendo parar Eu acho que está podendo parar sim Ou não Não está podendo Está desviando o caminho Mas não vou conseguir tirar a fotita Bonitita Aqui no portalzito Eu tenho que trocar a bateria da câmera Da GoPro E para entrar na cidade Estou cobrando pedágio? É, está cobrando pedágio para entrar na cidade Tem que ficar de olho nisso, né? Vou parar aqui para tirar as fotos daqui Botar a moto de frente Para lá E tirar as fotos daqui Parece a cabine de pedágio, né? E aí eu troco a bateria Vou parar aqui rapidinho E trocar a bateria Tiro uma foto e vou embora Porque aqui não é lugar disso Aqui é chancelamento da loja Valeu? Serve para registrar aí Depois eu dou o print Vamos lá Olha lá pessoal Um grupão ali tirando foto Excursão Por isso que a gente fecha ali a pista E não deixa ninguém parar Não dá nem para tirar foto Por causa disso Grupo enorme ali Caraca, é a excursão O pessoal já está chegando hoje Sexta-feira Quatro e pouca da tarde Vamos dar prosseguimento aqui A viagem de volta Descendo a serra Eu não subi a serra Mas eu vou descer a serra Tanque cheio Vocês viram No final do vídeo anterior Trinta Trinta e um Trinta e dois Você vê aí O vídeo na tela Aqui está o dômito total O trip A Trip B zerado E está sem o trip F Já saiu o trip F Total são Trezentas e dezenove quilômetros Trezentas e dezenove quilômetros Dezenove ponto quatro quilômetros Vamos aqui embora Pra casa Que a gente tem que Medicar Deu pra dar Descansando aí No de bagulhinho E vamos dar prosseguimento aí A viagem De volta para São José de Campos Saindo daqui De Campos do Jordão Vocês vão me acompanhar aqui Né Desse trecho aí A moto está chegando Próxima aí Aos 320 quilômetros Daqui está em casa Acho que Deve ser um Sinceramente Nem sei É menos de 80 quilômetros Aí semana que vem Já agenda a revisão Bonitinha Sem passar vergonha Ter que fazer por tempo Fazendo próximo É quilômetros de próxima Aí semana que vem Eu marco Agenda revisão Pra Sexta-feira E Na quarta Quinta-feira Dou uma rodadinha lá por dentro De São José mesmo Pra chegar próximo Mais 500 quilômetros E aí Fazer a revisão E depois aí Poder pegar Estrada Para a parecida Novento mais Um pouco mais acelerado Aos 90 quilômetros por hora Né De máxima Quando tiver que Ultrapassar a carreta E Alçar trajetos Mais longos São 4 e 36 Então Se eu não chegar em casa Ele está em 5 e 36 Lá para as 5 e 16 5 e 6 5 horas Dá uma paradinha aí Vai dar uma descansada No motor da moto Apesar que talvez Eu vou parar ali Pra tirar uma fotinha ali Ou não Não vou parar ali No mirante Do Belvedere Dessa vez Até porque Não tem muito Só o olho Vai estar pegando De frente Não vai estar dando Para aparecer nada A coisa Quando terminar De descer a cerra Dá uma paradinha Lá dá para tirar A foto Para a Ranta E tirar a foto Lá com o dinossauro Dinossauro Né E vamos estar Em frente Do Belvedere Mas ali na frente É bem pertinho Aqui do portal De Campo de Jordão Aí ó Pegar de frente ali No mirante do Belvedere Não dá para ver nada As fotos Tem várias fotos ali Minhas De manhã Que pega bem Agora Ele só passa aqui A entrada logo ali na frente É mirante da vista chinesa Pessoal fala também Mirante do Belvedere Se não me engano Aí ó Só vou passar Para vocês verem O mirante Tem fotos aí Tá cheio Tá cheio Final de semana Fica cheio Desse aqui Aqui É o pião Podia ser cozido Aqui fica cheio De barraca Final de semana Durante de semana Não tem essas barraca não É Tem um mirante ali A vista Uma vista Muito bonita Aqui está com as árvores Mas dá para vocês verem Mas ali tem a vista Do vale Muito bonita Tá visto Listo Nesse que fala Espanhol Listo 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 Para ele Falar Rapaz Depois a gente foi lá Para visitar Argentina Uruguai Ushuaia Chile A gente tem que Fazer listo Sacar la fotita Pelo sim Pelo não Maricom Boludo Não, não Isso aí é ofensa Boludo Maricom Para ir de nada Agora Olha qual é a coisa Que a gente inventou aqui Agora o Boludo É uma ofensa muito grande Para o povo Sul-americano Que fala espanhol Eu acho que é só Para o argentino Não sei se Acho que Chileno Uruguai Uruguai Não sei Talvez sim Mas a gente não é Agora eu acho Que para o boliviano Chileno Peruano Boludo Não é nada não Acho que é coisa mais Argentina mesmo Mas aí Vocês que sabem Coloca aí Embaixo Para a gente Ficar informado E evitar De passar vergonha Com nossos Irmanos Não sei se Não sei se e agora tô usando a bateria xinguininha aqui eu consigo descer em quarta-marcha e tranquilo até quinta-marcha só no freio motor aproveitando que tem um transo não dá muito para os carros querer irmão querer passar por você de mim eles vão né pessoal não sabe como é que é né mas tem que tomar muito cuidado tem muito trânsito eu é apesar de ter grande parte da subida é faixa dupla né a peixe de subida é faixa dupla mas tem uns trechos que a faixa simples aí tomar cuidado para cara assim de ter um imbecil querendo fazer ultrapassagem proibida né e como estou atrás de uma fila de carro vai ser mais mais difícil isso acontecer eu já estou bem protegido por isso que eu não tô fazendo questão nenhuma de nem de me afastar dos carros que tá porque atrás de mim também tá fila continuou de carro continua e eu sou de mim na velocidade de carros carros vão querer passar por cima de mim e agora se você tá sozinho de cara baixar a viseira solar eu tô liderando é aí é complicado porque os caras pegam e mete mesmo e você tem que ir para constamento né então tem que tomar muito cuidado principalmente né eu tô numa sexta-feira tá todo mundo subindo muita gente devem descendo né a gente a gente passou a semana aqui e tal e aí tá indo embora hoje porque termina o pacote do dia durante semana né nós estamos no julho agosto a época de férias não não sei o que é aí o pessoal pegou o pacote semanal que é mais barato não sei o que é parar a pessoa tá indo embora e para poder o pessoal que vai ficar o final de semana chegar nos atéis né então tá com um grande movimento grande movimento então tomar muito cuidado aí porque o pessoal abusa mesmo tem que tomar cuidado toda atenção é porca e até aqui mesmo né pode ter vir um doido aí pela contra querendo ultrapassar pela contramão cara pô a merda dá certo E aí E aí E aí E aí na frente tem um caminhão ônibus de excursão não sei se ele que tá deixando lento mas provavelmente deve ter algum caminhão até porque né os caminhões hoje subiram e desceram isso aqui bastante caminhão para abastecer né os restaurantes os hotéis né os comércio local né o caminhão de entrega né bom então o movimento é bem grande e aqui tô em quarta marcha só na agora que acelera um pouquinho mais o que o cara deu uma mão que tava muito lenta e deu a mão de repente a gente vai mantendo o ritmo aí não tá um ritmo bom e tirar a viseira solar o que que já tá escuro e ela tá em sombra E aí o caralho na frente vou ter que acender acender é baixar a viseira solar eu vou abaixar como é que se fala então Nossa, eu sou bem na cara Aqui você vai virando pra frente do sol Pra trás do sol Deixa uma micro abaixada aqui na Na câmera Pra ver se ela não pega tanto sol Mas agora o sol tá de lado Vai assim Ali embaixo eu acho que eu vou na direção do sol Na doutra Ela talvez nem filme muita coisa Porque também não vai ficar legal na imagem Assim eu vou filmar ela toda Mas aí eu vou portando Depois eu deixo o vídeo completo No outro canal E se você tiver Mossejando Se eu tiver um outro canal Vai ser o vídeo completo O pessoal fazendo a curva Ali a picape ali Quase que cantando no pneu Quase que Né, derrapando Se ela derrapa ali Me pega de jeito O pessoal é muito irresponsável mesmo Caramba, incrível Divisa de Santo Antônio no Pinal Com o Pindanão Agaba Ali na frente Devia ter uma divisa De Santo Antônio no Pinal Com o Campo de Jordão Mas eu não vi Vou passar os carros não Não tem necessidade Tá bom, o risco não tá bom O negócio é descer de segurança Sei lá, esses carros aí Eu não senti no contrário Tô ouvindo muito esquisito Os carros tão muito nervosinhos Tô correndo muito Aí o cara comprando duas faixas Então é melhor você ter a proteção Aqui de um Né Um monte de soldado aí Um monte de blindado Que é Um carro pra uma moto É um blindado, né Uma proteção grande aí Do que eu passar a feira de carro E depois eu ficar Né Sem nenhuma proteção Aqui estão querendo Que eu tirar a viseira solar Porque aqui tá sombra Já há um tempão Tá me dando até sono São Tantônio no Pinal São Bento São Pucaria Sou de Minas A 500 metros Se eu chego 7 Pro poderia me Tu, pro GDI Da Caoa Shell Eu poderia Abrir Eu vou passar aqui dentro Na minha faixa Se eu ter que pegar Contramão Se eu ter que passar Passar, né As moto, né A moto Que eu tenho eu A moto é a questão dele está por aí dono de sander está por aí os caras são top demais né só a melhor rapaziada que existe no planeta dono de sander está com ele ou para carro da polícia não vou fazer ultrapassagem aqui para me comprometer de graça o cara poderia encostar e eu vou tomar naquele lugar né com a multita lá multita E aí e ao cabo USB eu tirei daqui guardei botei na pochete para não ficar pegando poeira sujeira fechei aqui a entrada USB a saída para conferir aqui ó a fechadinha o cara da vanda lá seguradinha eu vi que ele me viu pelo espelho a gente vai e se eu tocar aí também a ruim jogo é isso aí é obrigatório você vai da educação companheirismo registrado eu espero que quando alguém for enviar alguma coisa para ele muito rápido de moto o motoqueiro dele o que for levar motoboy né que for levar a encomenda dele remédio foi precisando de uma vida ou morte pega um cara que nem ele na frente vários né eu vejo que tá vindo um cara de moto aí eu não quero saber qual é a moto do cara você der eu não vou para o jogo do cantinho deixa o cara passar e quantas vezes pô morrendo de dor para pedir peça na farmácia remédio escravem rapidinho é bom não é isso né mas todo mundo agir assim que nem esses cara na área a gente não vai ter esse suporte rápido aí de medicamentos outras coisas aí né documentos importantes de uma empresa várias coisas aí aqui ó é o que depende da velocidade dos motocas e eu não tenho garrafado prejudicando aqui tem também olhinhas que eu não acredito que deve estar muito dando tudo O cara abriu aí O cara da picape top Top demais Agora o ônibus não tem como O ônibus não tem como O cheiro de loma É do ônibus, é do caminhão ali na frente O que fosse uma linha reta Tendaria pra dar uma Passada nesse ônibus Aqui é bem curva, né? Aí se eu fosse Eu ia pegar o carro da polícia de frente O carro da polícia Até diminui a velocidade Pra ver se eu ia meter aqui Pra ultrapassar o ônibus aqui Aproveitar pessoal Falar com vocês que eu comprei um Contagirozinho de RPM E aí Aí o cara da HB20 Essa lá de São Paulo Tá acostumado Não é caminhão não Tem um monte de carro lento Hoje tá complicado aqui Tem o ônibus, acho que é o ônibus ali Que tá lento ou tem mais trânsito Mais lento pra frente daquele ônibus? Não, acho que não tem o ônibus na frente Acho que não tem trânsito mais lento pra frente daquele ônibus não O ônibus ainda tá com problema no freio Não, acho que não tem o ônibus Nossa, esse pneu parece que tá vazio Tá vazio Porque a roda tá fixa Ou a roda tá solta Tá solta Não, o pneu tá vazio Vazio, literalmente vazio mesmo Ah, o ônibus tava atrás de um caminhão ali, lento Um caminhão muito lento O ônibus já ultrapassou Eles podiam liberar o acostamento na pista de descida, né? Ah, faz esse nome, filho São buscados pelo acostamento Mais errado que isso É pior do que me ter ultrapassado na faixa contínua A multa é mais cara, né? Na verdade Na pista lá de baixo Eles abrem o acostamento No domingo, né? Aqui eles podiam fazer o mesmo, né? Na sexta-feira O movimento tá grande Não, 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 não Aqui já tá aqui embaixo, já Já acabou de descer aqui a serra De Campo do Jordão aqui Ele já tá na parte de baixo É, parte de baixo A parte que eu passei Boa parte do perrengue Quando eu vim pra cá com a Lander Subi na serra com aquelas ventaninhas sinistras É, aqui é a parte Parte média, parte baixa Mais ou menos isso A mulher tá andando na pista Como se eu tivesse ela, né? Ah, eu perdi o goleiro da mochila O laço da mochila O pessoal tem que Né? Se cuidar mais Aqui eu vou normal Porque ali na frente Tem um radar fixo E é o posto da polícia rodoviária É a polícia militar rodoviária Né? Eu tô a dois quilômetros Então daqui é um quilômetro Mais ou menos Que é o posto da polícia militar rodoviária E nós concluímos aí Essa parte aí da viagem Que é a descida da serra De Campo do Jordão Eu não vou filmar toda a volta Nem pra postar no outro canal Vai ficar muito chato Aí eu vou filmando só Os pedaços principais Os pedaços principais Amor é aquilo aí Durante a semana não abre Final de semana abre Olha, é polícia militar rodoviária Vmr 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 E aí E aí E aí E aí Oi gente tá aí a Blitz sair da polícia e vai parar o ônibus E aí E aí a NTT eu acho com a agência de de coisa do transporte né daqui do governo do estado não sei qual é o é a sigla e depois pode ser também fiscal do Dnit mas como aqui é rodovia estadual deve ser fiscal do o Dnit do estado né DnR DnR isso aí é o caminho da ferro vai por ali para o tremembé e saindo aqui nesse trevo a gente continua aqui em frente e para aqui na rodovia Floriano Portugues Pinheiro e para sair lá na rodovia Presidente Dutra e nós acabamos de descer a Serra de Campo de Jordão valeu pessoal bom eu volto aí mas na frente quando tiver chegando ali a Dutra tranquilo então vamos que vamos que atrás vem muita gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí É pessoal passando mais um trevo aqui na rodovia Floriano e mais ali na frente eu acho que tem mais um trevo que aí ela passa a ser faixa dupla com divisória fixa no meio, aquela barreira fixa, dividindo as pistas de enrolamento de ir e vir, mas ali na frente. Graças a Deus tudo tranquilo a viagem, tudo bem, tá bastante trânsito, eu imaginava que sexta-feira saindo de Campo de Jordão o trânsito estivesse tranquilo, mas não, tá bem movimentado, bem movimentado e muitos carros abrindo pra passar e vai passando, vai olhando e tal, pra ver se não tem carro da polícia próximo, tem muito policiamento, muito mesmo, então tem que ficar de olho pra poder você não... Por mais que você passe por dentro da faixa, faixa contínua, os caras podem encrencar e querer te multar, né, então vamos fazer de tudo aí pra não ter problemas e receber surpresas desagradáveis aí, depois em casa. Deve faltar nove quilômetros. Não, nove quilômetros é até Cavalho Pinto, se não me engano. Então deve faltar aí mais ou menos uns sete quilômetros e meio, sete, oito quilômetros, pra rodovia Presidente Dutra. E esse trechinho que é faixa dupla em cada sentido, é um trecho curto, que eu acho que é um pouco mais pra frente. Tranquilo, então eu volto aí, né, já perto pegada Dutra, porque assim, certamente já vai ser nesse trecho que é faixa dupla em cada sentido, valeu? Então, vamos lá. Bom pessoal, logo ali na frente já é a entrada da Dutra, é o acesso para Dutra, saída daqui da Floriano, e nós vamos pegar a BR-116 e vou ir a 700 metros, sentido São José dos Campos, Rio de Janeiro, mas São José dos Campos é antes, que é sentido São Paulo, né? Cidade de São Paulo Será que dá tempo de passar carreta? Eu acho que sim, porque depois daquela placa ali, carreta de tijolo E tá aqui, via Dutra, Caçapava, São José dos Campos, São Paulo Ih, é ali Onde tá entrando aquela outra carreta ali É isso aí, essa é uma curvinha aqui, se você for para o Rio de Janeiro, você passa por cima da Dutra e faz aquele contorninho esperto, né? Vou pegar a hora do Rush aqui na Dutra, são 5h31 Vou pegar a hora do Rush Mas dá para andar 80 aqui Olha, até esse falhozinho aí tá menos de 80 Eu tô 90, né? Se baixar para 80 Até porque aqui é um limite de 80, porque ali tá tendo obra, né? Estava tendo obra, não sei, né? Tem uns cones ali ainda Escones grandes O que que o Pário piscou para o motorista do carro, será que o caminhão? Será que ele tá fazendo escolta? Escolta desarmada ou escolta armada? Passar aqui 80, que é o limite original Eu não sei com aquele radar ali, como é que tá o esquema É uma obra aí grande, é uma empresa, né? É, 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 é É, é, é É, é Calma carretinha, calma carretinha, deixa a Hunterzinha passar Isso aí, pode vir atrás de mim, que eu tô autorizando Isso aí é, piloto Isso aí, motora Tá, sobra dentro da jaqueta, como é que tá sobrando pra caramba Essa jaqueta eu comprei bem larga, aí atrapalha, aí não tem retrovisor que aguente Só se eu deixar o retrovisor aqui Tá quente, tá quente, tá gostosinha Daqui a pouco vai começar a esfriar E aí, pessoal, eu volto mais na frente, valeu Tá, tá, tá Tá, pessoal Tá gravando? Acabamos de entrar, de sair de Caçapava e entrar no município de São Santos Dos Campos, né? Eles acabou que já estão chegando em casa Graças a Deus a viagem tranquila Aqui, conseguiram mandando 80, alguns testes mandando 90 Alguns testes conseguirem reduzir pra 70, 60 Sempre procurando variar, quando pega o caminhão dentro da frente Geralmente eu vou, eu diminuo, pá Aí eu vou, faço a ultrapassagem Tá relativamente tranquilo o trânsito Não tá muito, é... Movimentado assim Vindo de lá pra cá que tá bem mais movimentado Tô mutuado Mas ali na frente Mas ali na frente com certeza ali vai dar uma... Chegando no visto também vai dar uma engarrafadinha Isso é certo Então Tá esticada na perna Então eu volto mais aí na frente Pra finalizar o vídeo Tiver chegando lá próximo de casa Tranquilo, pessoal? Tranquilo, pessoal e depois Tá espontando lá próximo de casa Vamos lá. E você que não recebeu esse recometo do Mercado Livre, o carro do Mercado Livre já é indiçado. Aí não é boa. Você que comprou e não recebeu, o caminhão do Mercado Livre indiçou ou bateu? Sei lá, parece que indiçou mesmo. Não sei se é elétrico esse caminhão, acabou a bateria. Tem de murcha também. Vamos lá. É dito e feito. E aqui, além dessa lentidão aqui, tem um lance. Tem um lance de... ali na frente tem uns PRF. Eu vou por aqui mesmo. Pô, expande golpe, que eu fiz uma compra, não sei quantos mil reais do Banco do Brasil, mas nem conta do Banco do Brasil eu tenho. Eu iria ali por dentro, ali, mais devagarinho, reduzindo ali, tem uns quebra-molas, diminui um pouco o ritmo. Eu vou por aqui mesmo. Depois eu pego um pedacinho ali pra manar o VR, vou dar uma voltinha um pouco a mais. Né? E... Tá indo um ritmo um pouco mais devagar. E pra dar mais uma demoradinha. Tá indo um pouco mais devagar. Eu fui gerar o motor. Vamos que vamos. Já volto mais na frente. Eita! Bateu alguma coisa aqui. Não sei se foi pedra, se foi borracha, se foi algum pássaro. Mas bateu aqui na antena. E... até chegou a baixar um pouquinho a antena. E... bateu aqui no capacete. Caraca, que sinistro. Não vi o que que foi. Não vi o que que foi. Não vi o que que foi. Quase acidente, cara. Esses aí vai na viseira. Pô, a anteninha e só voa, cara. Esses aí na viseira, a direta. A pancada que foi no capacete, caraca. Pô, a anteninha e só voa, cara. Olha só. Tem que ter uma bolha mesmo pra poder viajar. Uma bolha grande. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Vamos lá. Vamos lá. Aqui sempre tem essa fila de carros que estão vindo aqui de dentro, na vista verde. Vou pra cá, que aqui eu vou andar mais devagarinho, na buzina. Aqui não tem como piscar o farol e buzinar ao mesmo tempo, então vai só na buzina. E na piscada do farol. E na piscada do farol. É pessoal, chegando pra pegar... Pra pegar aqui a saída, né? Que eu sempre pego. Espero aí que vocês tenham gostado da viagem. Graças a Deus veio tudo direitinho, apesar de ter vindo pela Dutra. Consegui aqui fazer o limite de velocidade aí bacana. Consegui... Respeitar aqui muito bem. Respeitado. E... Segui aí as recomendações aí. Pra manter aqui o amaciamento aqui do motor. Viajando pela Dutra. Sem risco de exageros. E... Mantendo dentro dos limites aceitáveis. Para uma perfeita... Um perfeito amaciamento do motor. A viagem foi tranquila. Foi segura. E... Agradeço a todos aí que... Me acompanharam aí. Estão me acompanhando aí nessa viagem. E aí aquele negócio. Aquele treino, né? Curtir. Curta. Um beijo. Compartilha o link dele. O vídeo aí. Com todos os seus amigos aí. Se você achar interessante o conteúdo. A questão de viajar mesmo amaciando. E não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho. Para receber as notificações. Para não postar novos conteúdos aqui. Agora a borda da minha avó. E o que eu já vou ter 350. Valeu? Então. É isso aí pessoal. Obrigado aí. Todo mundo aí que assistiu o vídeo. Eu vou terminar o vídeo aqui. Na marginal. Terminar de falar com vocês. Mas eu vou parar de gravar mais ali na frente. Quando eu pegar o anel viário. E aqui está bem engarrafado aqui. Como que vamos pessoal? Ali na frente eu termino. Agora vamos pegar um pedacinho de corredor aqui. Se o pessoal não fechar o corredor. A gente pega o corredor. Pegando o corredorzinho. O que eu estou falando assim? Não está piscando o farol? Eu estou piscando a seta. Ligando a seta. Como se eu estivesse piscando o farol. Esse farol aqui é diferente. O lampejador dele. É legal. Eu gosto. Agora sim. Eu vou ligar a seta aqui. Eu vou entrar logo aqui. E aí vamos encerrar o vídeo. Valeu pessoal. Obrigado a todo mundo aí que assistiu o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. E o cara vai meter a contramãozão ali. O cara é doido. E o cara vai meter a contramãozão ali. E aí